Olá, vejo que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. O CONSUNE, Conselho Universitário e o CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovaram o novo PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional para o período de 2024 a 2028. O documento, que para além de uma exigência legal, é um importante instrumento de planejamento e gestão, contou com a participação da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, para contribuir na proposição de ações para os eixos de ensino, pesquisa e inovação, extensão e gestão. O reitor da UFMT, professor Evandro Soares da Silva, recebeu em seu gabinete a diretora da Faculdade de Medicina, professora Bianca Borsato Galera e integrantes da Liga Acadêmica de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias em Saúde da UFMT. A discussão foi sobre o projeto de telesaúde para atendimento da comunidade acadêmica. A Liga foi fundada este ano e a plataforma vem sendo gradualmente pensada e construída. O projeto da plataforma foi idealizado por um egresso do curso de medicina do campus de Cuiabá e visa contribuir para a área da medicina em busca do aprendizado na graduação e na pós-graduação, além do auxílio em pesquisas futuras. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho